Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Esse ó, o Nogue que trouxe esses mimos maravilhosos pra vocês, certo? Mais 500 reais, arredondos, hein? Dividido De tsunami também chegou com o cunhetão, sabe pra quê? Pra essa premiação monstra, ok? O N.T. começa Respeita esse beat, hein? Silêncio, galera! Presta atenção na prima! Vem, Aldeia! Quer puxar, Jessica? Depende É só assistir o mais pesado do tipo que incêndio é essa batalha Da aldeia! Da aldeia! Vocês amam essa cultura como eu odeio Bolsonaro! Diga ao ele! Não! Ele! Não! Não! Uou! 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 É que ela pira, respira que eu mando e já vou embora Ou pira, não respira, procura pira, cai fora Em vez de ser que eu mando e já vou embora Se aqui é etel chum, cê vai embora camaré. Por isso que eu não perco cê cai nesse calabouço. O bom pirata nunca tira a gussula do bolso. Por isso você sabe que cê morre aqui. É isso. Barulho pra rima de Luigi! Guilherme! Virgi! Guilherme! 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 Mais uma vez! Barulho pra rima de Guilherme! 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 Agradecer à Car burißais, ao restaurante Pinta-aí, certo? Que sempre tão fortalecendo essa menina estar aqui. Beijo! É a minha vida! Vem aquela atenção ao dei em silêncio, chama pro gritinho que faz o movimento Vem! Uou! 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 Mata o seu minho no trap! Mata o seu minho no trap! Mata o seu minho no trap! Mata o boiceta no trap! Mata o boiceta no trap! Mata o boiceta no trap! Ei! 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 Hoje você vai perder, nessa não dá pra você, na moral vai se... Ei! Cê não tem flow, mato e dou um show, rima cê não tem! Cê sabe que se é freestyle cê não manda bem! Seu talento é ovulso, como seu talento é opaco, cê falou que um bom pirata não tira o buço lá do bolso, só que eu tirei e põe o pulso, pra caso tirar o casaco, não esqueça meu relógio e levar o seu pescoço! Tá! Vou tirar o pescoço, mas isso é bem óbvio! Tá bom que o tempo é rei, você não passa de um relógio! Então vê se cê entende, que aqui eu faço free! É hora de ir embora, não entendeu? Vaza daqui! Eu não passo de um relógio, mas eu tenho os meus planos! Eu sou relógio de sol e o seu tempo está passando! Tchau! Vai! É assim que a gente faz, fazendo um freestyle bom, encaixa em modo sagaz! Tá! Im modo sagaz, mas cê não tem rime nem pra ceder! Ei! Rima boa que ceder, só pra travar o seu PC! Ei! Vê se você entende isso, mano! Hora pra tudo na vida! Tem hora pra tudo na vida, nesse caminho que é vivido e sofrida! Ela disse que eu não tenho uma rima boa no meu proceder! Disse que cipa é melhor ceder, mas agora eu vou dizer pra você! Já que eu não tenho rima boa, faça o favor de me entreter! Você é juvento de tudo ceder, eu sou véiona, criada LP! Tá, LP! Mas cê não tem proceder! Cê não manda rima boa, vou travar o seu PC! Sabe por que? Cê não tem flow! Cê não entende nem o que cê fala! Por isso que você morre nessa levada que eu te morto com um frunnavalha! Cê vai travar o meu PC! Eu digo, ah tá bom, aham! Então tenta travar o PC! Que aqui só tem memória RAM! Faz assim que chega! Por isso que a rima ia fazer o prazer no S6! Na verdade! Barulho pra batalha! Barulho pras imas de piranji! O IT! O IT! O IT! O IT! O IT! O IT! Satisfação! Barulho pra as im... Tchau, tchau.